Para finalizar essa noite, eu gostaria de convidar o professor Raimundo Rabelo. Ele vai falar sobre o ambiente virtual de aprendizagem no ensino presencial. Benefícios e cuidados, professor. Boa noite a todos e a todas. Então, me chamo Rabelo, sou professor de informática do Instituto Federal da Bahia. Sou engenheiro em computação, sou mestre em tecnologias aplicadas à educação. E não participei, porque eu estou com muitos colegas docentes participando desse curso, eu não participei desse curso, mas vim trazer alguma coisa que pode agregar à vivência de vocês, que foi uma das coisas que eu trabalhei no meu mestrado também, dentre outras coisas, foi também os avas. Então, as autoras Schlemmer e Fagundes delimitam o conceito, o conceito de ambientes, como sistemas, esses ambientes usados, como sistemas que sintetizam a funcionalidade dos softwares, a computação sendo, no caso, a comunicação mediada pela computação, e métodos de entrega de materiais de custos online. O que é que acontece? Os avas, eles realmente foram feitos para dar um subsídio, para proporcionar esses cursos online. No caso, educação, quando o curso vai feito por educação à distância, ou então, sem presenciais. Eles acabam não sendo muito cogitados, como para ser um recurso que vai ser agregado no ensino presencial. Então, as salas de aulas que a gente tem o cursinho tradicional, onde é um ambiente onde os alunos têm acesso à educação de forma apenas transmitida para os docentes. E aí, Levi traz até um pensamento um pouco mais à frente disso, obviamente suas considerações em função da tecnologia digital, que é o grande forte de suas pesquisas. Ele diz que o professor tem que tornar-se um animador de inteligência, em vez de fornecer direto os conhecimentos. Então, os avas seriam uma ferramenta que apresentaria espaços de aprendizagens e permitiriam interatividade nessa práctica pedagógica. Como é que isso poderia ser feito? Então, o Laurenti acredita que a internet é um instrumento sedutor, propicia ao aluno possibilidades de ação, interação e exploração ao modelo pedagógico tradicional. Isso é muito visível lá, inclusive no campus que eu estou lotado. Os alunos, até por redes sociais, pessoas comunicando, eles gostam dessa possibilidade de estar trabalhando e vinculado também à rede de computadores. E aí, os avas entram nessa história porque, com exceção de avas, o ensino presencial apresenta algum dinamismo. Então, por exemplo, lista de exercícios e avaliações online. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre um relato de experiência de um professor, colega meu, que eu acho que eu posso, fica mais, me esclarece um pouco mais essa questão de lista de exercícios e as avaliações online. Mas a questão de conteúdo de aulas, por exemplo. ficam melhor organizadas, acessivas full-time. O que é que acontece? Por exemplo, tem professor que envia conteúdos por e-mail. Então, ele tem um ferro que terminou a aula. Ah, professor, e vê essa aula para a gente aí por e-mail. Aí, o professor lá vai enviar a aula, ou os conteúdos que ele trabalha na aula, por e-mail. Isso aí vai ser que outros professores vão estar fazendo o mesmo processo. E aí, a caixa de e-mails, se for botar para a turma, o e-mail da turma vai ser uma bagunça. Então, dificulta um pouco a localização para os alunos. E essa questão de ser full-time, ah, no e-mail resolve. As coisas vão estar lá, só acessar o e-mail, os arquivos estão lá. Existem casos, são mais raros, mas às vezes o colega não muito bem-intencionado acaba pagando o arquivo, acho que ele baixa o negócio e ficou tranquilo. Aí, lá vai o aluno, somando de novo aí o conteúdo. Então, no AVA, não. No AVA, você vai ter uma garantia, você é administrador, professor, então, de fato, aquele arquivo não vai ser retirado sem ser o que deve ser previsto. Quando renovados, disponível para todos, então, os conteúdos, às vezes, ou melhor, às vezes não, eles devem ser renovados. Então, quando eu estou fazendo uma lista de exercícios para algoritmos, tem um algoritmo que eu trabalhei daqui a pouco há dois semestres e acho que aquele algoritmo não está mais tão legal, ou então eu mudei. Então, acho que agora um daqueles exercícios, daqueles dez, eu vou trocar por um outro, que eu acho que é mais para o que eu estou trabalhando, para o tipo de aluno. Então, eu mudo. O conteúdo da aula, eu estou ali dando aula, às vezes eu paro a aula e daqui a pouco eu mexo um pouco no meu conteúdo, da aula mesmo, na hora, para o pessoal, o estadizinho, tal. Porque é uma coisa que eu visualizo, então eu guardo aquilo para depois alterar. Então, os conteúdos são renovados, certo? E se eu estiver dentro desse AVA, toda vez que você fizer uma atualização, o sistema vai poder estar, inclusive, informando que tem uma alteração. Então, daqui a pouco, até um aluno, que já não é mais um aluno, daqui a pouco, da sua disciplina, mas ele está fazendo TCC e está precisando de informações daquela disciplina, ou até mesmo, como eu trabalho na área mais focada, profissionalizante, então o aluno que já até está fora da instituição, e já está atuando profissionalmente, ele pode precisar rever, e aqui ele vai receber aquele e-mail, então, ele vai estar sempre acompanhando as coisas quando tiverem sido renovadas, quando tiverem novidades, quando tiverem mais ajustadas, né? O AVA também vai trazer possibilidades de discussão, por ver de fóruns, daqui a pouco pode deixar aberto lá um espaço para discussão entre os interligados, os colaboradores, daqui a pouco alunos, ou até mesmo com um grupo de pesquisa, o AVA também tem essa vantagem. Aí, alguma inquietude que eu tenho, né? Então, por exemplo, não sei se já é alguma coisa que eu tenho que procurar daqui a pouco, algum especialista, mas, por exemplo, como eu imprimo prova, e aí, sei lá, são 35 alunos, se faltar três, aquelas três provas ficarem sobrindo, eu fico meio incomodando, pô, imprimi aqui e perdi esse papel. É uma coisa minha que eu acho que não deve ser muito geral, mas aí eu vou pensando e mentalizando aquilo, e imagina isso que acontece muito em lista de exercícios, então meus colegas passam lista de exercícios, aí o aluno pega, joga de lado e tal, aí não, tem outros que vão levar, e aí vai sobrando esses papéis, é um tumulto de papel no meu campus, depois daqui a pouco na minha instituição, tanto de papel vai ficando maior ainda, porque depois nas instituições da gente, não só o IFBA, o UFRB, e aí, quer dizer, é muito recurso natural perdido, que poderia ser minimizado se daqui a pouco tivesse um foco, né? É necessário esse tipo de documento, esse tipo de... não poderia estar num lugar que não houvesse esse tipo de desperdício possível, aí eu trouxe algumas informações, eu já estava pesquisando na revista Galileu, são necessárias 12 árvores para poder produzir uma tonelada de papel, além dos produtos químicos, e apenas 37% delas são recicláveis, né? Mais de 500 mil litros de água, certo? Fora o combustível gasto no transporte, para produzir o mesmo tonelada de papel, 44 quilos de papel são consumidos ao momento pelo brasileiro, lá os cidadãos dos Estados Unidos, mais de 200 quilos de papel por ano. Então, é uma outra vantagem, né, da utilização. Algo também que foi estudo meu, foi... durante um período do mestrado, foram os objetos de aprendizagem, tanto menos repositórios de objetos de aprendizagem, e os alunos permitem fazer esse tipo de integração. Os objetos de aprendizagem são esses que têm formatos distintos, os mais comuns são a apresentação de slides, áudio, vídeo, imagem, mas também tem os mais atuais, que causam um pouco mais de interatividade, que são os softwares, examinações, games. Então, por exemplo, aqui eu tenho um game, certo? Mistura um game de sinuca com um estudo de trigonometria, onde o aluno já está vendo a hipotenusa ali, já está vendo também como calcular o ângulo, certo? Que ele precisa. Com certeza vai ser muito mais atraente para o aluno. Então, aí é um relato de experiência profissional, poderia trazer alguma coisa minha, mas eu já sabia que é como era um interdisciplinar que encontrar outros professores de áreas que não, da área de informática, como no meu caso. Então, eu trouxe um professor de física lá, que ele é professor de física lá do ensino médio técnico. Ele utilizava uma ferramenta que eu não conhecia, a PRAW. Essa PRAW é uma junção de professor-aluno, é uma ferramenta gratuita, certo? Ela tem várias funções. As funções que ele abordou, que ele utilizava, era o controle de notas. Desculpa. E avaliações pela web. O que é que acontece? Em sala de aula, ele faz as orientações de utilização. Na ferramenta de desconto, também o Equation, que é uma ferramenta de símbolos matemáticos, que é necessário, já que ele é professor de física, então ele vai precisar de símbolos matemáticos. Ele falava sobre as definições de prazo, disse que era muito rigoroso, o aluno sabia o dia, então teria que estar feito. Na aula, também faria a correção. Se a prova objetiva, ela já vem pré-corrigida. Porque alguns autores acham isso ruim. Tipo, a prova já vem pré-corrigida, como se faltasse um bom senso do professor, que a máquina não vai fazer. Eu acho isso... Eu não concordo muito com isso. Ao contrário, acho que vai ter um tempo que o professor ganha, já que ele também teve um tempo para preparar isso no AVA. Enfim. Aí, o que é que acontece? Uma coisa que eu perguntei logo para ele, quando ele me contou as avaliações, e aí, eu como professor, é uma coisa que me deixou pouco quieta. Então, ele me revelou realmente que o desempenho do aluno pode não ser o real. Então, existe a possibilidade de ele colar nas avaliações, colocar outra pessoa para fazer a atividade. Aí, o que é que acontece? Nisso, ele falou, a gente tem que trabalhar pela conscientização do aluno, etc. O aluno tem que explicar o porquê ele faz a atividade. E outra coisa, tipo assim, fazer algum tipo de... deixar claro que isso vai ser o preparatório para a sua avaliação de maior peso. Então, essa avaliação na AVA fica com menor peso, aí eu boto em outro jogo, com um peso pequeno, cerca de 30% no máximo da nota do período, e ele sabe que vai estar se preparando, fazendo aquilo, para uma nota bem melhor no período final. Aí, assim, cuidados com a exclusão digital. Então, tem aquela questão da informática, os cursos da internetzinho, que há mais de 30 anos, no tanto de televisão, e até também de computadores em casa. essa é uma realidade que não funciona nos países, certo? São menores ainda em regiões, certo? Tem alguns dados aqui, eu vou avançar por causa do tempo, certo? E, assim, o que é que acontece? Estudantes com nenhum contato de computador. Então, por exemplo, como eu estou lotado no campus do interior, então acontece de você chegar com um aluno que não só não tem computador, que é uma coisa, tem um aluno que não teve nunca um contato com computador. E, para mim, assim, é bem mais difícil até de aceitar, porque, de fato, eu cresci vendo computador, então, para mim, não pelo caráter que tem que ser, mas, assim, está faltando alguma coisa para isso acontecer. E aí, o que é que acontece? Lá a gente faz alguns tipos de intervenção, eu participo, eu sou um dos responsáveis para um projeto de monitoria de informática básica com alguns alunos que se tornam os monitores, a gente faz um... os alunos que estão ingressando, a gente faz uma observação, uma análise, saber quem que nunca teve contato com computador, quem teve, mas não conhece realmente a ferramenta, que não sabe usar. Então, a gente faz esse tipo de trabalho lá. Aqui tem algumas informações, acesso à internet, disponibilidade de smartphones, é algo que está crescendo muito, então você pode optar por avas que tenham responsividade, que são usados, que se adaptam aos dispositivos móveis, então, às vezes o aluno não tem computador em casa, mas ele tem um smartphone e ele pode, daqui a pouco, fazer o uso dos conteúdos ou do recurso que você está querendo utilizar pelo AVA pelo smartphone, certo? Então, pode ser uma boa opção também. Bem, considerações finais, o docente deve entender que o AVA, que é o Objeto de Virtual de Aprendizagem, é um recurso com finalidades semelhantes a outros dispositivos educacionais estabelecidos. Então, ele tem que ter esse critério. Se bem utilizado, pode substituir de modo eficiente dispositivos tradicionais e criar até novas oportunidades incorporando-nos ao processo cotidiano, ou seja, de forma definitiva. Entretanto, deve-se estar atento que o papel da tecnologia é para não ofuscar o objetivo da principal disciplina. Então, daqui a pouco, você está um pouco empolgado com aquilo e, de fato, a disciplina, o que você quer tratar, o conhecimento que você quer passar, você acaba deixando um pouco de lado, porque a tecnologia não é que ela não tenha isso, mas daqui a pouco você não está conseguindo trabalhar com ela corretamente ou então, de fato, ainda não existe, você não achou e não está conseguindo realmente garantir que o que você está passando da disciplina, ou melhor, o que você quer passar da disciplina, está sendo repassado para o aluno. E aqui tem algumas referências e obrigado pela atenção a vocês. Obrigado, professor. Alguma pergunta? Professor? Todo mundo cassado? Olha. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final. Muito obrigado a todos. Cadê o professor Sivaldo? É, justamente, não é? Professor? Ah, a senhora quer fazer uma pergunta, professor, é isso? A senhora quer fazer uma pergunta? Não, não. Alguma urgência aí, porque ele não... Ele estava ali, eu vi aqui, eu vi aqui. Ah, está chegando aqui. Estou, está chegando aqui. Pronto. Não, não tinha perguntas, a gente está rastrando. Eu lhe passo a palavra. Então, pessoal, agradecer a todo mundo que veio, todo mundo que participou nesses dois dias, todo mundo que aguentou até agora o final, aos nossos convidados, muito obrigado, professora Roselma, muito obrigado, a beijo de ter vindo. e no ano que vem, a gente espera fazer, novamente, novamente o fórum, mas, preferencialmente, junto com o workshop, porque a gente congrega os dois eventos, foi bem melhor fazer isso no ano passado. Nesse ano, a gente teve que desmembrar por causa da Semana Nacional de CIT, então, fomos, entre aspas, obrigados a fazer o workshop antecipado, porque a data seria essa, no final de novembro, mas é isso, ano que vem a gente tem mais, acho que com um formato um pouco diferente, talvez, a gente precisa discutir isso, acho que a gente precisa se aproximar mais da discussão com os alunos, trazer mais alunos para o fórum, ou levar o fórum para os alunos, e aí eu preciso da articulação dos alunos da licenciatura de computação para isso. Então, boa noite e muito obrigado.